Dá fim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Este vídeo é um oferecimento a Promobite Games, a maior parceira das grandes varejistas, com promoções, ofertas e cupons de descontos exclusivos. Quer pagar menos? Não fique de fora. E conheça também a loja Mercury Games Store, com o melhor preço de gift card. E aproveita a promoção limitada, com um gift card de R$ 250,00 por apenas R$ 120,00. Adquire o seu agora. Todos os links na descrição. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay. E vocês queriam muito que eu trouxesse aqui no canal o assunto que está mais hypado no mundo dos games. O famoso serviço, o novo serviço da Playstation Spartacus. Foi publicado hoje, na data do dia 29 de março, no blog da Playstation, oficialmente esse serviço. E vamos ler aqui. Eu vou estar conferindo com vocês neste vídeo. Estou fazendo esse vídeo rapidinho, simplesão, mas de coração para quem considera aqui o canal. Mas antes, te convido, se você for novo, ativar a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos de notícias, novidades, promoções e jogos grátis. E deixe aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Então como vocês estão vendo aqui, meus amigos, na data de hoje, como eu mencionei, dia 29 de março, está aqui. Novo Playstation Plus será lançado em junho, com mais de 700 jogos e muito mais valor do que nunca. Tá, galera? Aí está aqui a imagem, né? E embaixo está aqui escrito um texto, né, mano? Gigante, que vocês podem ler. Vou estar deixando o link aqui embaixo para vocês analisarem com mais, né? Cuidado, com mais informação. Mas está aqui, ó. Playstation Plus Essential. É um novo nome do serviço, acredito eu, tá? Porque o codinome era Spartacus, mas todos sabiam que no final não seria esse o nome, tá? Então está aí, Playstation Plus Essential, tá? Então está aqui os benefícios. Oferecemos os mesmos benefícios que os membros Playstation Plus recebem hoje. Como dois jogos mensais disponíveis para download, descontos exclusivos, armazenamento em nuvem para jogos salvos, acesso ao mundo multiplayer online, nada muda para os membros atuais Playstation Plus nesse nível, tá? O preço da assinatura Playstation Plus Essential permanece o mesmo que é praticamente hoje para Playstation Plus, tá? Brasil, tá? No Brasil, R$34,90 por mês, R$84,90 por trimestre e R$199,90 por ano, tá? Então aqui na região do Brasil, tem outras regiões aqui também, Estados Unidos, Europa, Reino Unido e Japão, tá? Playstation Plus Extra, benefícios, tá? Oferece todos os benefícios do nível Essential. Playstation Plus Essential, disponibiliza um catálogo com até 400, 400, né? Dos jogos mais populares para PS4 e PS5, incluindo o grande sucesso do catálogo do Playstation Studios e de estúdios parceiros. Os jogos no nível extra estão disponíveis para download. Preço no Brasil, tá? R$52,90 por mês, R$139,90 por trimestre, R$339,90 por ano, tá? Aí já ficou um pouquinho mais saudável, mas aí tem também a questão de ter muitos jogos extras, né? E aqui embaixo tem o Playstation Plus Premium. Benefícios, oferecemos todos os benefícios dos níveis Essentials e Extras. Disponibiliza até 340 jogos adicionais, incluindo jogos para PS3, disponíveis via streaming, na nuvem, um catálogo, famosos jogos clássicos disponíveis em opções de streaming e download das gerações do Playstation original PS2 e PSP. Oferece acesso a streaming na nuvem para os jogos do Playstation original PS2, PSP e PS4. Oferecidos nos níveis Extras e Premium nos mercados, onde o Playstation Now está disponível atualmente. Os clientes podem fazer o streaming dos jogos usando os consoles PS4 e PS5, bem como no PC. Esse nível também vai oferecer experimentação de jogos com limitação de tempo. Então os clientes podem testar os jogos antes de comprar. Olha que bacana isso, viu? E vamos ver aqui o preço. No Brasil não está disponível, eu imaginei, porque realmente a PS Now aqui no Brasil ainda não está disponível. Então está nos Estados Unidos, R$17,99 por mês, R$49,99 trimestral e R$119,99 por ano. Então esse serviço aqui eu acredito que seja o mais top de todos. Tá galera, não vou ler tudo aqui a notícia, mas eu vou estar deixando, como eu falei, o link aí no primeiro comentário fixado para vocês analisarem. Mas eu achei sensacional e realmente foi uma surpresa aí para todos. Na verdade, as pessoas já tinham rumor, alguns vazamentos, algumas pessoas diziam que já ia ser lançado em breve. E enfim, a PlayStation Blog publicou essa matéria, essa notícia, para a nossa alegria, né? Para a alegria de todos da comunidade PlayStation. O que vocês acharam da notícia, galera? Comentem aqui embaixo. Claro, melhor do que nada. Este vídeo é um oferecimento a Promobite Games, a maior parceira das grandes varejistas, com promoções, ofertas e cupons de descontos exclusivos. Quer pagar menos? Não fique de fora. E conheça também a loja Mercury Games Store, com o melhor preço de gift card. E aproveita a promoção limitada, com gift card de R$250,00 por apenas R$120,00. Adquira o seu agora. Todos os links na descrição. E é isso aí, galera. Agora eu ia finalizar mais um vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do começo ao fim. E se você for novo e curtiu o nosso canal, te convido a participar ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação para sempre estar por dentro das notícias, novidades, promoções e jogos grátis. E deixa aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Um forte abraço a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui! Fui! POR NOVAS